Estamos de volta para curtir a presença desta super vocalista que eu pessoalmente adoro e que ficou conhecida por nós brasileiros quando esteve à frente daquela banda finlandesa Nairwish. Depois do disco de platina, de ouro e agora em carreira solo, ela está aqui no Brasil, passando pelas grandes cidades, numa turnê fechada com chave de ouro. Todos nós que gostamos dela estamos muito felizes e eu vou conversar com ela, quero saber o que ela está achando do nosso país, enfim. E eu como fã sou suspeito, mas eu vou dizer, a voz, a beleza, o talento, ela tem de sobra. Taria Trun. 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 Amém. 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 Five hundred letters, so there's an aching animal Five hundred letters, so there's like scars no one can see Five hundred secrets slowly killing me Look at the audience! They are quiet! Thank you for being here, thank you for coming Thank you for having me I just adore your work, believe me Thank you so much You don't have to thank me I'm not capable of loving you You need to listen to my Ave Maria album I will, I will, I will Something very different Obrigado Rafael, obrigado por estar com a gente viu querido Obrigado, obrigado Felipe você é insuportável Obrigado O pessoal do Angra acompanhando né Bom, na verdade a Tara está encerrando uma turnê aqui no Brasil Do disco Colors in the Dark Nós vamos saber dela como é que foi essa belíssima tour pelo mundo So Tara, how's going your world tour to celebrate the Colors in the Dark album? It's been amazing tour, it's been really beautiful tour My last album has been received very well by my fans and life is filled with color So that's even though I'm doing rock and many people might think or metal rock that is something very dark I find a lot of color in it like in life in general So touring has been wonderful I'm touring with my little child Really? 3 years old Naomi How old is it? 3? 3 years Yes She's here also So somewhere there in the corner quiet But it's been wonderful, thank you for asking Ah, my pleasure A Tara está gostando muito do tour que ela está fazendo E me disse uma coisa que na verdade quando ela fala, a vida dela é colorida, ela gosta de cores E quando ela fala em cores, todo mundo pensa, não porque o rock é pesado, porque o metal é uma coisa escura Não, ela descobriu que existe cor e existe luz nisso também E ela está fazendo esse tour aqui no Brasil, gostando muito E está com um filhotinho de 3 aninhos que deve estar por aí em algum lugar Filhotinho É uma menininha, né? É How's her name? Naomi Naomi Naomi, beautiful name O nome dela é Naomi, a pequenininha dela que está aí em algum lugar Que a gente não pode mostrar por causa de juizado menor, essas coisas, mas de qualquer maneira ela está aqui com a gente Bom, e ela vai seguir o show por várias capitais aqui do Brasil E vamos ver o que ela está preparando para os fãs Bom, Talia, o que os fãs, como eu, podem esperar para a sua próxima apresentação aqui no Brasil? E São Paulo, claro E São Paulo, claro By the way, o que o Peter Gabriel representa para você? Porque no disco tem até uma homenagem ao Peter Gabriel, que eu também gosto muito Eu amo Peter Gabriel So do I So do I Yeah Absolutamente 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 Correta Correta É para inspirar mesmo E ela está inspirada Bom, só para lembrar vocês No dia 21 de janeiro, ela vai estar em Belo Horizonte, em Minas No dia 23 de janeiro não, imagina, de outubro No dia 21 de outubro, ela vai estar em Belo Horizonte No dia 23, ela vai estar em Salvador, na Bahia No dia 24, tudo pintado de branco, por isso que eu também tenho para ver, por isso que eu vi 01 Te enganaram aí Me enganaram No dia 24, ela vai estar em São Paulo, no Tom Brasil It's a nice place No dia 25, vai estar em Curitiba, no Vanilla Music Hall No dia 28, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no teatro do Bourbon Country Many shots Wow I got myself tired of listening I'm tired just to read it But I'm happy to be, seriously Thank you You're welcome E o Angra, que acompanha a Tarya, vão estar no dia 7 de novembro, no Tom Brasil Certo? No dia 4 de dezembro, em Campina Grande E no dia 5 de dezembro, no festival Porão do Rock Porão do Rock Onde é isso? Em Brasília, né? Em Brasília Em Brasília, tá Super festival Perfeito E no dia 6 de dezembro, lá no Rio de Janeiro Isso, na Fundição Progresso Fundição Progresso Legal lá Bem legal Já teve lá? Vai ser a primeira vez que a gente vai tocar Já teve lá, mas nunca toquei Vai gostar Vai gostar Vai gostar de você Vai gostar de você Eu gostaria Vai gostar de você Eu gostar de você Eu gostar de você E não sei Eu gostar de você Não sei Vou groups Pra que não... Vai gostar de você Vem Mas que precisa mudar com a memória Inside it needs to burn Worship by the enemy The guilty take their turn Watching us, it's disappearing Shadows all that remain We she's lonely crossing over In this parade of pain Until my last breath You'll never know Until you feel the silence When I am gone It's vanishing everything What will I have been? Only now you praise Call my name You don't see her there Until my last breath You never know Until you feel the silence When I am gone Now it's vanishing Everything What we might have been Only now you praise Call my name You don't see me at last You don't see me at last I just love this song Thank you I just love this song Adoro essa música, adoro Também acho muito legal Andrea, coitadinha, tá chorando o tempo inteiro no produtor O sonho dela She had a dream The dream she realizes today Ela tinha um sonho que era conhecer a Taria E ela tá conhecendo, olha que coisa linda Thank you so much Bom, Felipe Rodrigo, muito obrigado por terem vindo Muito obrigado a você Obrigado Taria, my love You, you, you're a lovely person Thank you Also Thank you, thank you Thank you All the best of luck For you the same Lots of help Just nice to know you, personally And, uh, have a nice trip here And, uh Thank you so much I enjoy it I enjoy everything Much health Thank you Ela tá gripada Ela tá gripada Tá doente Veio aqui E olha o que canta Imagina Singing Like this You're kidding Maravilha, singa Thank you again for being here Thank you Thank you This is your house, believe me Me caça Me caça She speaks Me caça Ela fala Ela fala It's by all the men